Aí a piada vai perder a graça, então vamos fazer assim. Então é o seguinte, tudo que eu falei vocês guardam pra outra música, tá? E aí quando for na outra música eu vou falar essa que vai cantar. Vamos lá. São dois anos sem fazer um show, né? A gente tá voltando. Então vamos lá. Vamos de voa Alfredo? Então, mas tem a ver, porque tem uma bagunça aí, tem a ver. Vamos lá. Boa Alfredo, tinha febre lá na língua do freio E danava de cansar o freio Uma feição africana, uma macumba, temente que não se ver, mas não Minha língua se soltava do freio e falava em tesão Hum, 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 ai, ai, como era bom pular no cordão Friend, she be from recipe, se fosse o Mr. Paul Pra jola, pra ribada, gente Com seu frufru, frufru, fricoteiro, um planhão de catishu Tem onda de rubarão Minha língua manda do freio e falava em tesão Hum, 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 ai, ai, prevo e pai Eu tô a atenção, bom Canta pau, acorda, asabou Bate, preme, preme o cedão Canarim, canarim, eu desfravo Do frevo no coração Canarim, canarim, fraternal Pra curar fronteira, irmão Vou voar, fredão, vou ao fim Trevendo de emoção 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 Tu lubes inseguro Do communicator Retrovando de emoção Lúcio Obrigado.